Minha Kikizinha, Chanel, Estrela, Luna e Chumy. Eles se interessam logo pelos brinquedinhos de peninha. O que é, gordinha? Você quer um brinquedinho? É, vocês curtem o brinquedinho? Curtem o brinquedinho de peninha? É, é o brinquedinho da Tia Camila, da Botique do Gato. É, todo mundo quer brincar. É, vocês querem curtir. Vamos lá, pega lá, ó. Chanel, não viu que caiu, Chanel? Aí, gordinha. Tá rolando uma disputa, Lidia. Um roubando do outro. Todo mundo pirando o cabeção com o brinquedinho. O que é isso? O que é, Nenéu? O que é isso, Nenéu? Ai, meu dedo. Minha unha. Meu dedo. Salut. O que é isso? Quero que é isso? Obrigado.